...da Flórida. Neste momento posso confirmar que o homem estará neutralizado. Há uma fotografia que vamos ver de seguida, que é uma fotografia não confirmada do suspeito que poderá ser o atirador. Daqui a instantes, aliás, este homem que está do lado direito, friso bem, peço atenção aos fatores da CMTV, não está confirmado que este homem seja o atirador. No entanto, é a melhor informação que temos neste momento. Aparentemente, esta será uma fotografia do homem que é o atirador, que entretanto morreu. Portanto, a fotografia que está do lado direito da vossa imagem não é uma fotografia confirmada da, digamos, fisionomia deste atirador. É apenas o que julgamos ser a fotografia deste atirador e a ser um atirador. Eu diria que o atirador é branco, é de raça caucasiana, é um atirador de pele branca e tem o que parece ser uma arma automática na sua mão direita. Está a olhar para cima, aparentemente será uma fotografia tirada do ar, de um helicóptero. O atirador estará numa zona que parece ser numa zona de estacionamento e com um ar desafiador, desafiante, em direção acima. É o que me parece, é a primeira vez que estou a ver esta fotografia, mas friso bem, telespectadores da CMTV, não há confirmação que este homem que está na fotografia do lado direito, embaixo da vossa imagem, seja o atirador. Há informação não confirmada que este seria o atirador. Seja este atirador ou não seja o atirador, a informação que tudo indica que será confirmada oficialmente daqui a minutos, será que o atirador foi morto e neutralizado e que há possibilidade de além dele, duas outras pessoas terem perdido a vida na sequência deste tiroteio que terá causado nove feridos. Ora, chamo a atenção de novo agora para a imagem principal do vosso ecrã.